Eu sou Nilda Teresinha Gonçalves, de Sete Lagos, aluna do curso Olhos de Águia, turma 20, da doutora Tatiana Gebrael, e autorizo a divulgação desse vídeo, tendo em vista a necessidade de manifestar minha profunda gratidão a ela por ter contribuído com a minha visão esquerda. Ao nascer, meu pai percebeu que meu olho esquerdo era imperfeito. Na escola, sempre me posicionava na primeira fila, na sala de aula, para enxergar melhor. Eu fui diagnosticada pelos oftalmologistas como cegueira irreversível no olho esquerdo. Portadora de cegueira legal, irreversível do olho esquerdo. Examinei pela primeira vez, em 5 de maio de 1978. Ao exame, apresentava colobana de íris, retina e caroite, má formação congênita. Relatório também de outros oftalmologistas. O paciente apresenta cegueira em olho esquerdo no ponto de vista médico. Eu fui aprovada em concurso público na lista dos deficientes. Essa situação nunca me impediu de dirigir, tocar piano, fazer os meus inúmeros cursos de graduação e pós-graduação. Através da internet, eu fiz a matrícula para o curso Olhos de Águia. Eu não perdi a esperança, porque aos olhos de quem crer, sempre há uma solução. A doutora Tatiana sempre acompanha o curso. Eu abri todos os envelopes nas datas por ela especificada. E ao abrir o quinto envelope, ou seja, ao chegar na quinta etapa do curso, eu verifiquei que houve uma mudança significativa na minha visão do olho esquerdo. Eu fiz uma viagem e aproveitei que não estava dirigindo, vedei o meu melhor olho. Percebi surpreendentemente que não estava mais cega, pois estava enxergando todos os veículos que estavam nos ultrapassando, até mesmo revelando as suas cores, bem como todos os movimentos de braços, mãos e cabeça da motorista ao longo do percurso. Foi uma viagem super emocionante. Eu recomendo a todos que têm problemas visuais para que possam fazer também esse curso numa próxima oportunidade. Gratidão, doutora Tatiana Gibrael. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração. Obrigado.